Pô coisa boa família, ia gravar agora pra vocês começou a chuvinha Tava tratando aqui de ligeirinho ó, limpando aqui a gaiola dele Já ia começar a gravar que começou a chover Agora a gente vai esperar um pouquinho aí e eu volto já com vocês hein Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim hein, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Família, vídeozão de hoje resolvi trazer a pedido da galera lá do Instagram Pra quem tá acompanhando aqui, sabe que eu plantei uns pezinhos de sementeira Já tem um certo tempo aí, eu não sei nem quanto tempo faz mais E a galera tava pedindo pra eu tá mostrando como já tá as sementeiras Eu já tô colhendo, já tô tirando uns pendãozinhos ó Então isso aqui é do pezinho que eu tenho aqui em casa galera Vou tá mostrando pra vocês como o pezinho já tá Coloquei ligeirinho aqui pra fora, acabou de chover como vocês viram aí no começo do vídeo O tempo ainda tá bonito ó, pra dar uma chuvinha Eu tava cuidando dele galera Tava dando um trato na gaiola dele aqui, limpando tudo direitinho E aí ó, já aproveitei, tirei um pouquinho de sementeira dali Dos pés que a gente plantou, vou mostrar pra vocês agora Olha como tá verdinho família Cheinho ó, os pendãozinhos aqui tudo saindo ó Eu plantei a braquiária e plantei também o capim de serra Pé de galinha, pé de pinto Eles gostam bastante desse aqui ó Meu tico-tico adora esse aqui Então galera, graças a Deus pegou ó, tudo verdinho Tá mais cheio do que antes Eu tava com medo de não pegar porque passei uns dias fora de casa É, na virada de ano aí a gente saiu E aí ficou meio que sem água, não tinha ninguém pra tá aguando Mas aí quando eu cheguei comecei a aguar de novo Teve uns que secou ó, foi justamente nessa época que eu tô falando ó Que secou Mas aí conforme eu fui aguando Ele foi pegando novamente E agora graças a Deus tá dando essas chuvinhas aí ó Tá tudo verdinho Já tô tirando bastante hein família Já deixei de ir lá pro outro setor Onde a gente pegava lá Então galera, eu vou tá deixando aí embaixo na descrição O primeiro vídeo de eu plantando Esses pés de sementeiras aqui Uma dica muito importante quando vocês plantar É na hora de vocês tirar Quando vocês for tirar né, pro pássaro de vocês Vocês saber puxar ó Deixa eu pegar mais aqui ó Tá vendo ó Que assim vocês tiram bem direitinho E aqui já sai outro Nesse local aqui já vai tá saindo outro Se você estourar Aí já vai tá demorando mais Então toda vez que vocês for tirar O capim de serra do mesmo jeito ó É só puxar que ele sai família ó Tá puxando daqui que esse aqui tava Vendo ó Só puxar devagarzinho que ele sai E nesse mesmo local aqui É, já vai sair outro pendão Quando tiver seco assim também ó Tá vendo ó Esses secos aqui vocês retiram Que é pra tá saindo outro No lugar desse aqui ó Então basicamente é isso que eu faço aqui Quando tem algum seco Eu vou lá e tiro E na hora de tá colhendo pros pássaros Eu também tiro com cuidado Pra não tá quebrando Que assim sai muito mais rápido No mesmo local De onde você tirou o primeiro pendão Então galera é isso aí ó Agora a gente já tem Braqueária em casa hein A gente não vai mais precisar Tá indo lá naquele outro setor Que foi da onde eu trouxe Essas outras aí Então galera Esse foi o videozão de hoje Resolvi trazer esse vídeo Porque tinha muita gente Me pedindo lá no meu Instagram Então tá aí galera Pezinho de sementeira Graças a Deus Já tá dando aí Já tá saindo os pendão E agora E ele vai encher mais Tá família Com essas chuvinhas agora Não vai nem precisar A gente tá aguando Então esse foi o videozão de hoje Espero que vocês tenham curtido Tamo junto E até os próximos vídeos galera Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau